Regressar Regressar É reunir Dois flores Ao longo de agir Partir Os seus fios Enredados E a alegria De sentir Que a velha mágoa É moça temporal Se houver um noivo É o amanhã Eu voltei a juntar Pedaços De tanta coisa Que passei Na infância E sou meu próprio pescador Eu voltei no curso Revi o meu percurso Me perdi No leste E a alma renasceu Em flores de algodão Do coração Dua graça E quando Eu morava aqui Olhava o braço O afã te enviou Fiz Fiz De uma saudade A felicidade Pra voltar Aqui A felicidade Tem um Longe A felicidade Da A felicidade Fiz Obrigado.